E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegar sem falar lá Jorge Matheus, em casa Até o amanhecer, em Itumbiara Que lugarzinho é isso Que faz o calor do cão Fica no sul de Goiás, mas eu não adorão É só pegar o jet e acelerar Pelo Rio Paranaíba a gente vai arrepiar Galera aqui de Buriti, de Jatai Os vagabundos de Goiânia chegam por aqui Joviania, bom Jesus, vamos pôr pra moer Nessa mega produção até amanhecer Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer Paraíso, Itumbiara, vamos por parede Vou te dar o meu conselho, é lá que vai rolar Jorge e Matheus em casa o bicho vai pegar Meu povo de Arapurã e de Centralina Alô galera de Morrinhos, me traz as meninas Triângulo, Mineira, vecinal da bobeira Uberabinho, Berplândia, me traz as mineiras Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer Paraíso, Itumbiara, vamos por parede Vou te dar o meu conselho, é lá que vai rolar Jorge e Matheus em casa o bicho vai pegar Mas que lugar é esse? Eu vim aqui pra conhecer Paraíso, Itumbiara, vamos por parede Vou te dar o meu conselho, é lá que vai rolar Hoje e Matheus em casa o bicho vai pegar Hoje e Matheus em casa o bicho vai pegar